Vamos, João. Daqui a pouco você volta. A gente vai agora direto para o nosso acompanhamento da safra com o doutor Alexandre Gazola. Boa tarde, doutor Alexandre. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tempo e Dinheiro. Tudo bem com você? Tudo certo, tudo certo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Doutor Alexandre, a gente já até mostrou alguma situação aqui sobre arrozal coberto pela enchente em áreas do Rio Grande do Sul. A gente sabe também que está tendo muitas perdas com relação à soja por conta do grande índice de chuvas no sul do país. O que dá para a gente dizer nesse momento? A gente está tendo muita perda, está tendo muito impacto na safra, na colheita. O que você tem visto? Sim, nós estamos tendo muito impacto e nos próximos dias vamos ter muita perca. Se a gente olhar os últimos dias de meteorologia no sul do estado, por exemplo, eu tenho produtores que eu converso diariamente em São Gabriel e Rio Grande do Sul. A gente visualiza uma condição de chuva já há muitos dias em toda aquela região. E o sul do Rio Grande do Sul já vem sofrendo, por exemplo, Dom Pedrito, Bagé, algumas regiões próximas ao Uruguaiana, já vem sofrendo há muitos dias com chuva. Está preocupando muito o produtor de arroz e está preocupando muito também o plantador de soja, que muitas vezes é a mesma figura. O produtor de arroz planta arroz nas áreas aptas para arroz ou faz a rotação com soja ou planta soja em áreas aptas para soja. Então, está preocupando muito o ponto da dificuldade de colheita. O que a gente vê? Não temos ainda percas na soja. Mas se não parar a chuva, vai começar. Porque tem as primeiras áreas prontas, já estamos há 20 dias esperando o colheito. Tem uma foto, inclusive, que você mandou aqui para a gente de São Gabriel. É isso no Rio Grande do Sul? É arroz ou é soja essa foto aí? A gente pode exibir, Gleitson? Sim, sim. São fotos aí dos últimos dias de colheitas de arroz, né? Certo. Momento que deu condições, o produtor entra a colher, né? Como foi comentado antes. Não pode perder tempo. Hoje está inviável, está muita chuva lá. Muita chuva mesmo. Então, essas são fotos da semana lá. Tem mais um vídeo também que o doutor Alexandre Gazola mandou para a gente curtinho. Dá para a gente exibir, Gleitson? Vamos lá. Pode falar, doutor Alexandre, enquanto a gente exibe as imagens. Essas fotos foram mandadas pelo Fábio Richter, lá da Sementes Lanes, da de São Gabriel, do Rio Grande do Sul, das lavouras e o que o produtor lá comenta é realmente muita chuva, né? Principalmente nesse final de semana, né? Então, nós temos que estar muito atentos. Deu oportunidade de colheita, vamos entrar com a colheita, né? Eu estava vendo os dados oficiais, Karina, da colheita da Rosa, do Rio Grande do Sul, os dados trazem que 44% da área foi colhida, né? E aí a gente divide por micro-regiões, a gente vê muito as regiões onde estão mais afetadas pela chuva, a porcentagem de colheita é menor, né? 30%, 32%, 33%, né? Então, de 900 mil, 203 hectares, nós temos 402 mil hectares colhidos, né? Então, mil hectares colhidos, né? Então, apresenta aí 44%, 45% da área colhida. E vem mais chuva, né, doutor? A gente viu aqui hoje na previsão do tempo, vem chuvarada hoje, né? Previsão de muita chuva, já está chovendo, como você disse, em muitas áreas. Mas amanhã deve ser assim, mas a partir de quarta-feira até domingo, que a gente vai ter uma janela aí importante para o produtor ficar atento. É mais isso que a gente consegue orientar o produtor nesse momento? É difícil até como consultor, né? O que a gente pode dizer para o produtor a partir de agora até o final de semana? É, o produtor do arroz, se a água baixando, ele consegue entrar colher. Porque são arroz em áreas alagadas, né? Já a soja tem que dar condição para a máquina entrar, né? Porque as áreas ficam muito úmidas, né? E é mais difícil a colheita da soja. Então, os dois me preocupam, mas eu passo a partir desse momento me preocupar muito com a soja. E outra, o grão de soja é muito mais perecível do que o do arroz. Então, os dois estão preocupando, mas principalmente a soja. E não é só Rio Grande do Sul, né? Nós temos que lembrar que o litoral de São Catarina, áreas, regiões produtoras de arroz e soja estão com o mesmo problema. Mais alguma orientação que a gente tenha deixado passar, doutor, que você queira lembrar hoje ou recado dado? Recado dado, não perder oportunidade de colheita, seja a hora que for, onde é que for. Tá certo. Quero colocar mais uma vez na tela, Gleidson, por favor, o contato do doutor Alexandre Gazola. Se você é produtor rural, se você tem alguma dúvida, de repente, com relação a esse assunto ou tantos outros assuntos que envolvem desde as sementes até a colheita, até a produtividade, entre em contato. 19-989-078047, consultoria com o nosso doutor Sementes. É isso, doutor? Muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado.